Abril já começou e com ele entra na reta final o período para entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2016. E para não deixar para a última hora, muita gente aproveitou hoje uma ação solidária de alunos do curso de contabilidade da Universidade Federal de Sergipe. Seu Edmundo tirou o sábado para acertar as contas com o leão. Deixar para a última hora o leão pega, né? E isso é que ninguém quer. Com certeza. Ele e muitos contribuintes participaram de um projeto realizado por professores e alunos de contabilidade da UFS. Aqui todo mundo já sai com a declaração prontinha e entregue a Receita Federal. E o melhor, sem pagar nada. Os alunos aprendem, a sociedade contribui com 2 kg de alimento. E a UFIS mostra que ela está envolvida com os projetos de sociedade. A gente não está apartado da sociedade em si. Então é um projeto muito bacana. Espero que todos participem. Essa é a minha terceira vez aqui participando. Ajuda bastante. Por quê? Isso que a gente faz aqui, a conciliação do conhecimento com a prática no programa, é o que a gente aprende em sala de aula. Mas em sala de aula a gente vê muita teoria na matéria de contabilidade tributária. E aqui a gente tem a oportunidade de ver a prática. E até uma das professoras da universidade aproveitou para agilizar a entrega da declaração. É uma oportunidade para a gente que tem que estar em dias com o imposto de renda e dos alunos aprenderem também fazendo no cotidiano o que o curso deles de formação traz para eles. De acordo com a Receita Federal, já foram entregues 95 mil das 210 mil declarações previstas para serem entregues pelos sergipanos neste ano. Esse total representa 45% do volume de declarações. Por isso, a orientação é não deixar para fazer o envio nos últimos dias do prazo. O ideal era que nós tivéssemos já com as declarações bem adiantadas. Mas infelizmente os contribuintes não tem jeito. Todo ano é assim. É a declaração que começa a ser entregue no mês de março, mas os contribuintes só começam a trazer a partir de abril. A contadora orienta a separar a documentação básica, pois isso facilita todo o processo. E quem perder o prazo deve preparar o bolso. Aquele contribuinte que deixar de entregar a declaração e ele estiver obrigado, no mínimo ele vai pagar 165 reais e 74 centavos. Essa é a multa mínima estabelecida pela Receita Federal. Mas se ele tiver imposto devido na declaração, ele irá pagar 20% do valor, até 20% do valor do imposto devido. Então, se ele tiver imposto devido na declaração, ele irá pagar 20% do valor, até 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 20% do valor.